Música Tipo que você não gosta, mas um dia vai gostar Mas o nosso tipo conhecemos Mas o nosso tipo conhecemos Existimos pão, me tiraram os pés do chão E quando eu acordo a chuva cai Música Inundação de amor Dentro desse louco coração Inundação de amor Dentro desse louco coração Inundação de amor Dentro desse louco coração Inundação de amor Sou do tipo que você gostou E não quer mais gostar Sou do tipo que você não gosta Mas um dia vai gostar E cada beijo seu Comando abordar Minha camisa Amarela Vermelha Vai ficar Vai ficar Dentro desse louco coração Inundação de amor Dentro desse louco Música Inundação de amor 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 Inundação de amor